O movimento nas praias durante o verão tocantinense movimenta também o mercado náutico. O seu Raimundo, proprietário de uma loja nesse segmento, garante que essa época do ano o boom de clientes é grande. Esses meses de maio, junho e julho, até setembro, são o Natal das lojas de pesca, de pesca, camp, porque aumenta muito o movimento durante essa época, temporada de sol, férias. O pessoal vai para o camp mesmo nessa época. Já sabendo da grande movimentação nessa época do ano, as lojas já se prepararam com todos aqueles itens que são essenciais, como por exemplo, essa cadeira de praia aqui, para você colocar lá na faixa de areia, aproveitar o sol, aquela bela paisagem dos rios tocantinenses. Tem também a caixa térmica com o copo térmico para você garantir a bebida sempre bem gelada e não pode faltar os itens de proteção. Tem esse boné aqui também, com o fator UV, que protege ali contra o sol, principalmente o ombro, a região do pescoço. Não pode faltar o colete salva-vidas para quem vai entrar na água, segurança sempre em primeiro lugar. E o seguinte, com tantas opções, é só garantir a compra, quem sabe sair para pescar e rola até um peixinho. A nossa loja em si está altamente preparada para receber os clientes nessa temporada. Nós temos produtos diversos, desde sapatilha, coletes, barracas de campo, vestuário, como eu falei. Então a gente está altamente preparado para receber, inclusive, peças de reposição para os barcos. A gente vende peças porque, às vezes, o cara fica com o barco parado o ano todo. E nessa época ele vai dar um up, vai fazer uma revisão e a gente está preparado com peças de reposição para embarcações também. As roupas com proteção UV também saem bastante nessa época. O vestuário, então, é um item que vende bastante, tendo em vista que o sol do Tocantins é um para cada um. Então o pessoal está procurando mais se proteger contra câncer de pele e uma proteção maior para os seus filhos e tudo mais. Então o vestuário vende bastante nessa época também. E tem gente que já garantiu logo o caiaque. Uma boa pedida para aproveitar o Lago de Palmas. O caiaque é um item que a gente vende bastante na loja. E assim, o Tocantins é bem propício pelos lagos e tudo mais para navegação em caiaque, para remada, por esporte ou pescaria. Mas não esqueça do colete.